Vai galera, o motocicista aqui, que nós é piloto de fuga, botar o capacete aqui, então, desmontando aqui, eu quero gozar. Que isso? Vamos embora! Vamos embora! A CIDADE NO BRASIL Nossa! Peraí que eu baixei... 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 Aqui! Faz tempo... Foi há 10 meses atrás... Foi há 10 meses atrás galera... Cê é louco... Ok... Já tava com a camisa em volta ali... Olha... Tá... Tá pego! Ó... Ó... Bem-vindos a mais... Eu sou Alisson na área... Estou aqui com minha equipe... De busca elogiar e colorir... Bem-vindos... A mais... Porra bicho! Saiu áudio! Não! Ó... 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 Bem-vindos... A mais... Eu sou o Alisson na área... E estou aqui com... Minha equipe... De busca elogiar e colorir... Salve galera do YouTube... Isso aqui é meu fuzil... Número... 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 Ativa o sininho... Vai ver todo o final... Ó... Vamos... Para... Vídeos... 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 Vem, vem, vem já, vem já, pega aqui a frente, pega aqui a frente, e aí porque tá lindoso. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, goleirinho e pedinho, vamos se separar, aí vai com o Jean e eu vou com o goleirinho, bora. Bora, goleirinho. Vem, o que que tu acha que tem nessa casa? Ela era na sala da Inácia, uma mulher que essa casa foi derrubada, queria fazer várias, mais coisa com essa casa, só que essa casa aí foi destruída, foi derrubada, não sei quem derrubou, mas acho que foi o vento, alguma coisa assim, eu e ela até negrava um bizarro, entendeu o que aconteceu? Mano, tem essa rabiola aqui, velho. Que isso, velho, tem uma rabiola aqui. É, mano, tô pegando a frente aqui. É, velho, tem uma rabiola aqui, é vestido. Eita, mano. Mano, você tinha um peito bem forte, mano. Mano, você tinha um peito... É, mano, bora. Tem uma rabiola aqui, velho, ouve isso aqui. Foi. Ai, ok Aqui dentro dessa casa mesmo Eita Já Beleza Mano, eu tô com vontade de tirar esse negócio aqui, mano Tira 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 Nossa, o vento fede mais ainda, mano Ali, ali Ali, mano, eu vi O que é isso? Eu vi, mano Mano, você viu o vento não, mano? Eita Eu juro pra vocês Nossa Tava aqui fora, mano Tira 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 Vai fora O que? O que é isso? O que é isso? Mas não sai daqui não Não quer sair, sai em paz Tira Escutar a voz? Tira 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 Tem na câmera aqui É ruim que é aqui. Essa casa é nossa. Volta aí, volta aí. E a pancada, o baque do barulho. Eita! Isso era da hora. Eu acho que na hora que eu virei, eu já fiz quatro para a parede. Mas, galera, eu não vou mentir, não. Uma cor me empurrou assim, tipo, eu tava assim, entende? Aí eu escutei uma cor me empurrando na parede. Aí eu bati a cabeça na parede. Foi tipo uma barulhada, tipo, você andando de móvel, entendeu? Aí um carro na sua parede, bate na parede de móvel. Foi... Parece que foi uma carreta, um caminhão, pra mim atropelou, porque um baque do cão desse que deu início, e foi estranho aí. Tá louco? Agora se ela sair, eu acho que eu demorei foi pra dormir. Pra editar esse vídeo, ele foi por favor, pra editar esse vídeo. Foi, Matheus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, a gente tava... É caída. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Pega ele, pega aqui nas pernas. Vem, na cara, pôr pra uma caixinha aí, mano. No entorno né? Vem, 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 vem! E aí E aí E aí E aí E aí Na hora que nós estávamos gravando, a câmera estava pulando, na hora que nós estávamos gravando, a câmera estava ficando para gravar. Pronto, aí a câmera gravava, aí depois terminava, aí o vídeo era isso. E aí, Tiago, vá com nós. Tiago, resiste, gente, cara. Aí, galera, só porta aí. Pô, lasco. Aí, então, aí a gente está propondo atrás. Códia, guardia. Códia. Códia. E aí, galera, mas foi genial. Foi um espetáculo bom ali. Do lado eu senti, eu me safaguei todinho, mas do lado eu fui parado no mato e do lado eu escutei assim, me pedindo, dando tapar pneu. E aí, eu falei, acorda, filha da mangueira. Acorda, aí, ó. Agora foi louco esse ano ali, foi louco. Ufa, sorte. Riana, mas tu não sabe o que aconteceu por tu, velho. Não, mano, eu estou aqui fazendo uma cor de fulgor me atropelou. Ficou uma carreta, um carro, uma espeta ou um boi. Ficou lá, senão, eu tive que estar passando mal, velho. Aí eu vou fazer nada. Ufa, espera. Esse vídeo foi postado, ufa. Tô com a tua vida, olha aí, mano. Esse vídeo foi postado, deixa eu ver. Ó, era em 6 de outubro de 2022. Eu já se apaguei, macho. Eu tava nesse tanto ali, agora eu vim ficar ferido. Bora, mano, vamos te ajudar, velho. Vem minha cabeça. Vem minha cabeça tomar... Vem minha cabeça tomar... Não levar você para o hospital, macho. Essa casa... Essa casa aqui... Não levar você... Não levar você para o hospital, macho. Galera, vamos finalizar o vídeo aqui por aqui. Eita, mano. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, ganha. Esse vídeo aqui que foi... Desde aqui, desde aqui, porque ele tinha caído. Aqui, ó. Dez minutos atrás, também. Corre, tá? Depois eu vou reagir com você, velho. Mas o vídeo já tá longe. Aí ela tá, ó. Tá pegando. Tá todo mundo. Então, galera. Finalizagem. Então, galera, deixa o like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal, né não, galera? Não, não, galera? E ativa o sininho, né? Vai sim, mano. Deixa o like. Se inscreve no canal, galera, que você gostar desse vídeo. Que talvez não pode reagir mais vídeos assim. Né, galera? É assim. Não pode reagir, motivo não pode reagir no vídeo. Tanto não, hein? Não importa. É um desafio desse, né? Pode ser, pode ser. Vai ser mais, né não? Fazer um vídeo. Fazer um vídeo assim. Mas deixa o like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber tudo de novo. Então, galera. E valeu. Falou. Tchau, galera. Tchau. Valeu, galera. Valeu.